O secretário da SECOPA, Maurício Guimarães, foi sabatinado hoje pelos deputados estaduais, membros da Comissão de Acompanhamento das Obras da Copa. Os parlamentares fizeram perguntas referentes aos atrasos nas construções, além de questionamentos recentes sobre os defeitos encontrados em alguns pontos. Andréa Nelly tem os detalhes. Antes mesmo do início da sabatina, os deputados estaduais já tinham as perguntas prontas. Um dos questionamentos era referente ao atraso nas obras da Copa do Mundo. O questionamento que nós estaremos fazendo é exatamente se essas medidas já foram tomadas, de notificar essas empresas para que essas correções sejam feitas ou fossem feitas. E também nós queremos saber o quanto de prazo foi aditado nessas obras, até porque nós entendemos que não há necessidade mais de aditamento de prazo, até porque todas aquelas obras de interferência, aqueles problemas, cabe ambiental, da rede CEMAT, todas aquelas já foram removidas. Como resposta, o secretário da Copa reconheceu que todas as obras tiveram os prazos de conclusão expandidos, mas atribuiu os atrasos a fatores externos. Nós estamos terminando o período survoso, nós estamos agora junto com as construtoras confirmando ou reconfirmando os cronogramas para garantir todas as obras, se não todas, mas as principais para serem entregues antes do evento da Copa do Mundo. Então isso tudo está sendo executado, isso tudo está sendo feito, e agora terminado ou terminando o período survoso, nós temos condições de fazer um cronograma que seja mais factível, que seja mais administrável, e isso que nós estamos fazendo nesse momento. Não se fala em datas, se fala em muito trabalho, para que até o evento da Copa do Mundo a gente tenha Cuiabá preparado para receber as pessoas. Para ser sabatinado na Assembleia Legislativa, o secretário levou consigo engenheiros da SECOPA, representantes das empreiteiras contratadas e até um auditor do governo do Estado. A Assembleia Legislativa convocou o secretário extraordinário da Copa em Mato Grosso, Maurício Guimarães, para a sabatina, depois que um relatório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia detectou falhas em 11 de 13 obras fiscalizadas. O documento foi trazido para o Legislativo no mês passado. Entre as obras vistoriadas está a trincheira Siria Cucândia, que apresentou infiltrações por toda a parte logo após ser inaugurada. Já a duplicação da estrada do Moinho apresentou rachaduras no asfalto antes mesmo de ser concluída. Sem contar o viaduto Clóvis Roberto, onde foi constatado um erro no cálculo das vigas durante as obras. Mas a SECOPA minimizou os defeitos. A única obra que inaugurada até agora que deu problema foi só uma, Antônio Dorelheu, que foi exigido o reparo e está, inclusive, nesse momento sendo feito um novo reparo. As outras obras que apresentou qualquer tipo de inconformidade foram identificadas, que foi desde a concepção de projeto, e precisou ser feito um ou outro projeto para corrigir uma infiltração ou uma drenagem adicional. O representante do CREA não quis comentar o resultado do relatório da entidade, mas também participou da sabatina. A partir das respostas obtidas, a Comissão de Acompanhamento das Obras da Copa pretende pressionar a Secretaria para que os reparos sejam exigidos das empreiteiras. Com o objetivo de detectar essas falhas, aquilo que precisa ser corrigido, indetectando, passar a SECOPA, que é a empresa, que é a secretaria que contratou essa obra, e ela automaticamente exigir que as empresas façam um reparo. E todas as medidas que tiverem que ser feitas, se eventualmente as empresas não fizerem essa correção, esses reparos, essas medidas serão tomadas pela própria SECOPA, que foi quem contratou a obra.